da temporada. Ontem eu recebi uma informação e aí apurei a informação com uma pessoa do Atlético, essa pessoa me confirmou, aí depois eu chamei o Thiago e falei, Thiago, apura mais detalhes disso aqui, que é a questão do Natan Silva. A informação que recebi ontem é de que o Pumas do México, que é o time do Turco Mohamed, teria interesse no zagueiro Natan Silva. Só que o Thiago Fernandes foi além e apurou mais detalhes sobre essa, porque eu acho que vai rolar, tá? Eu acho que vai virar essa venda aí, vai demorar um pouquinho porque os valores ainda não estão ajustados. Eu não sei se demora do HG. Você acha que vai ser mais rápido? Amanhã tem uma reunião para isso. O Atlético vai se reunir amanhã com o staff do Natan Silva e com dirigentes do Pumas para tentar selar essa venda do Natan Silva. E o Atlético quer receber algo próximo de 3 milhões de euros, que daria em torno de 16 milhões de reais. A conversa é para que o jogador já chegue a um acordo ainda na reunião desta quarta-feira. E aí, talvez ele fique até fora do jogo contra o Corinthians, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas depende do que acontecer, do que rolar de fato. O União amanhã é em São Paulo? Amanhã é em São Paulo. Então amanhã devem bater o martelo. Aí, seja para que ele vá, seja para que ele permaneça. Mas amanhã deve ter um desfecho. Ontem também apurei uma informação de que havia uma proposta ou uma sondagem, mas uma sondagem de gente séria, pelo Rubens. Aí a fonte do Atlético disse, não, pelo Rubens não tem. Aí eu fui em pessoas ligadas ao Rubens que me disseram, não, não tem nada. Aí a minha fonte que chegou com a informação falou assim, pode bater em cima que tem. O Rubens não deve ficar no Atlético. Aí eu não sei o que vai virar, o Thiago vai buscar essa informação do Rubens aqui, confirmar. Mas tem gente ligada ao Rubens que nega, o Atlético nega. Mas é, Thiago, você fez assim. É, que o pessoal do Galo me negou também quando eu perguntei. Mas é para quando? Para julho ou para dezembro? O caso do Rubens. É que é difícil buscar um jogador para deixar que ele chegue em dezembro. Então, exatamente, ainda mais a situação que o Atlético vive. O Dodô não está emplacando, não está conseguindo ter a sequência e nem entrar no sistema que o Kudê perde. É o Patrick que está jogando por ali. O Patrick que está jogando por ali. E a gente não sabe como e quando que o Arana vai voltar na lateral esquerda. Então, a questão do Rubens, eu acho que o Atlético deva segurar e se fortalecer para segurar. Agora, o Natan Silva, eu acho que assina e vai. É, eu também acho que, aliás, veja só, tem uma coisa que me chama a atenção. Matheus, eu sou um cara que aconteceram alguns fatos na minha vida, na minha família, que eu guardo isso, trago isso e conto em alguns lugares por onde eu passo. Ou eu vou falar, às vezes, com alunos de jornalismo, vou falar com empresas e tal. Eu sempre conto essa história. É uma história que a minha mãe procurou um irmão dela por 25 anos. Procurou, o irmão dela desapareceu e ela ficou procurando. Só que procurava, aí depois demorava 5 anos, aí procurava de novo mais 5 anos. E aí passaram os 25 anos, ela procurando o irmão dela. Um dia ela falou, acha o meu irmão para mim, dá um jeito, vê o que você faz. Aí eu ligava no auxílio à lista, vocês nem lembram disso, que era o 102, né? Falava aqui, Orlando, Guimarães, Rio de Janeiro. Aí me passou um monte de nome Orlando. Aí eu liguei para um, liguei para outro. Aí eu liguei para um lá três vezes, chegou na terceira vez. Ele falou, olha, você já me ligou outras duas vezes, eu não sou irmão da sua mãe, mas eu quero ser, porque eu acho que o destino está colocando um caminho. Eu vou aproveitar a sua mãe aqui no Rio de Janeiro, que nós vamos ser irmãos a partir. Aí ele perdeu a paciência. Aí eu falei, não, eu te agradeço, mas ela quer o irmão verdadeiro. Pô, então beleza. Aí não achei o irmão dela, tá certo? Então ela procrastinou, ela ficou procurando, mas dava aquele tempo. Aí perdi o bonde, né? O tempo passava e ela, pô, você está contando isso por quê? Calma, nós vamos chegar lá. Aí sabe que dia que ele apareceu? Minha mãe morreu dia 30 de maio de 1997. Foi enterrada, maio, 31 ou? Foi enterrada dia 31 de maio. Amanhã. Dia 31 de maio, minha mãe foi enterrada, portanto hoje está... Ela faleceu. Hoje é a data de falecimento dela. Só que morreu em 97. Sabe que dia ele apareceu? No dia 31 de maio. Ela acabou de ser enterrada. O irmão dela apareceu na casa, a minha tia lá em Matheus Vento. Ah, eu estava no Carnabelo, eu vim cá, ele motoriza de ônibus. Aí eu vi que o Matheus Vento está pertinho, vim aqui, chegou. No dia que a minha mãe foi enterrada, ele apareceu. Aí você vai, mas o que você conta essa história toda? Porque trazer para o futebol o problema é você procrastinar. A venda do Natan Silva chegaram 5 milhões de euros logo que o Atlético foi campeão e eles não venderam. Isso, não venderam. E lembra do Guga também. Aí o tempo passou, 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 procrastinaram, bababá, ah não, vamos segurar que vai vender por 8 e tal. Quanto que eles ofereceram agora, Thiago? 3. Não, o Atlético quer algo próximo de 3 milhões de euros. Tudo bem, lá atrás chegaram 5 e não venderam. Hoje estão querendo 3. E vai bater o matelo. Só tem um detalhe nessa história. É inacreditável. Não na tua história familiar, tá? Mas no detalhe do Atlético Mineiro, que é o CUDE. A gente viveu com o CUDE no Rio Grande do Sul e a gente sabe que o CUDE é um cara bem resistente nas relações de negócio, né? Eu gosto bastante do CUDE, cara. Eu senti assim uma amargura, não sei, não entendi. Imagina. Não entendi. Eu sou literal em tudo que eu falo aqui. Eu senti uma amargura, mas não sei. É rancoroso. E o CUDE é um cara que não gosta de se desfazer de peça, sabe? Ele reclamou muito lá sobre grupo curto. Pô, se dependesse do CUDE, a impressão que a gente ficou em 6 meses é que ele trabalharia com 40 jogadores. Então essa história de, pô, libera dois, sabe, HG? Não sei se o CUDE liberaria dois jogadores em meio a um campeonato brasileiro. Claro que vocês têm o contexto, vocês sabem muito mais do que eu. Mas às vezes o Atlético pode estar buscando alguém também. É que aí entra o ponto financeiro do Atlético, né? Que pesa, e a gente sabe que pesa. E a janela quente é agora. Se você quer liberar, que libere no meio do ano. O meu único ponto é... A relação CUDE e direção tá legal já? Já se acertaram aqui? Sim, aliás, parece que a grande reunião... Com o CUDE eu fico com o pé atrás. Parece que a grande reunião que apazigou definitivamente o ambiente foi, parece que um dia antes ou no dia do jogo contra o Cuiabá, que houve uma baita reunião, foi a informação que eu recebi. E ali selaram a paz definitivamente, jogadores, comissão técnica, direção, todo mundo, vamos juntos, emanados até o final da temporada e tal. Você não pode procrastinar a compra do CUDE.